Nesse domingo, jogo ACP e Foz do Iguaçu e a grande novidade para esse jogo, o goleiro Washington estava com problema de documentação, enfim, está resolvido o problema. Alívio, Washington? Com certeza. A gente fica apreensivo, né? Mas graças a Deus, concretizou, deu tudo certo. O meu momento no BID. Agora é procurar trabalhar ainda mais focado para poder ganhar meu espaço. Agora, deu trabalho. Você imaginava que era tanto trabalhoso assim, sair de um país e voltar para o seu país de origem? A gente estava até conversando que é difícil, né? Quando a gente vai para lá é rápido e agora a volta foi complicada a documentação. Mas agora é bola para frente, é passo a passo. Agora é trabalhar ainda mais focado e pensar no jogo de domingo. Espero que a gente possa estar fazendo uma grande partida e possa estar saindo com um resultado positivo. É claro que nesse período você não jogou, né? Washington, mas você trabalhou, né? Você se preparou para esse momento e vamos ver que você está bem treinado, né? Com certeza, né? Desde quando eu cheguei, o foco foi trabalho, foi procurar ganhar meu espaço no ACP. Claro, respeitando a todos os companheiros de posição, que tanto é que o Edvaldo está fazendo um bom trabalho, mas vim para buscar meu espaço e desde quando cheguei, procurei buscar. Então, agora a documentação tudo pronta, tudo tranquilo e esperar a oportunidade para que o professor me dê a gente poder segurar, agarrar com incidência. Tem ansiedade apesar da sua experiência já, eu acho que tá? Olha, a gente fica um pouco ansioso, claro, pela documentação enrolar um pouco, mas a cabeça no lugar, a gente procurou trabalhar bem aí, procurou se preparar muito bem. E agora que deu tudo certo aí, é hora de buscar a posição, claro, respeitando, mas cada um quer seu espaço numa equipe de porte grande como é o ACP. Então, agora é ver o que o professor tem aí a nos passar para esse jogo aí e procurar meu espaço. Procurar meu espaço e ver aí para a gente poder estar jogando. A gente já conversou sobre isso, mas agora que você está sendo realmente apresentado de maneira oficial para a torcida do ACP, qual a sua característica, eu acho então? Olha, é até difícil a gente falar a característica da gente, mas acho que saída de gol, reposição, enfim, acho que o goleiro tem que se preparar por um todo. Bola rasteira, bola no chão, bola alta, então o goleiro tem que se preparar em vários setores, em vários trabalhos. A gente está preparado aí, respeitando todo mundo aí para procurar o espaço. Me parece que você também é um goleiro que fala muito, que tem um comando muito grande, isso é importante para o goleiro também, né? Olha, com certeza, a gente que está ali atrás, a gente vê praticamente o campo todo, a gente vê o posicionamento, a gente procura estar orientando, passando um pouco da experiência que a gente já adquiriu e poder ajudar o grupo aí da melhor maneira possível. Tá, vamos falar um pouquinho agora de você mesmo, de maneira pessoal. De altura, quanto você tem? 1,95. Nossa, é grande, né rapaz? Começou aonde? Passou por onde até chegar aqui no ACP? Olha, a categoria de base minha foi no Guarani de Campinas. E já passei por vários clubes, eu vi o Branco de Americana, Independente de Meira, Marcilho Dias, Minas Gerais no Full Norte, na primeira divisão. Na Viraense, cinco temporadas lá. Essas cinco temporadas a gente chegou na final, Copa do Brasil, contra Portuguesa, a gente eliminou a Portuguesa. Enfim, vários, vários outros clubes, né? Se a gente for falar aqui, a gente vai ficar praticamente o dia todo, né? Mas, graças a Deus, adquirindo experiência em cada lugar que a gente passa e procurar passar isso para os companheiros que estão aqui, que a gente vê que é um grupo bem jovem. E Barretense, é isso, né? Estou, Barretense, cidade boa, meus pais moram lá, então, feliz. Tá certo, então, boas-vindas novamente para você aqui. Tomara que você possa ajudar muito a CPI, Washington. Obrigado, agradeço e desejo agradecer a diretoria que fez essa força para arrumar documentação. Espero estar ajudando aí da melhor maneira possível e os torcedores procurarem vir e prestigiar o clube aí, que, se Deus quiser, a gente possa colocar o ACP no seu devido lugar, que é a primeira divisão.